Seus gritos darão voz ao caos! Depois desse game aqui eu vou fazer coach, vou fazer dois coach seguidos, mais solo kill, e depois tipo esse país 2v2 com vocês, tá? Vocês do chat vão jogar comigo, galera! Eu tenho que angular minha lane de acordo com as pernas, mano, tem que ter mais cuidado para não gastar as pernas à toa, tá ligado? É muito importante isso, mano. Ah, que isso aconteceu? Porque ele não contestou isso. Caralho! Não sei o que aconteceu aqui, cara. Não me perguntem. Pô, mirei. Sabe por que isso aconteceu? Porque você é troll. Chapei forte, mano. Eu tava muito fodido já, mano. E era só ficar de boa. Não sei porque eu... Mano, eu fiquei durando demais, cara. O cara tava fodido, tá ligado? Ele tá uma dive indo pra achar suave. O jogo não acabou, não. Tomei bem mal. Pô, faz nem ter um jogo de urgot, cara. Não tô pensando direito em como formar legal. Cara, quando é uma área suave, dá pra dar. Mas eu vou usar ele de ghost, mano. É que assim, mano. É de ghost para os dois, tá ligado? Quem jogar melhor ganha. Tipo, esse aqui o match, no caso. Ai, que timaço, filho. Vambora, porra. Pô, acho que dá pra botar um pouquinho na torre, mano. Tem muito minion aqui. Se ele bater em linha, ele vai trancar muito minion, tá ligado? Tem muito minion aqui, mano. Agora você aí, que é quem Deus pode vir pra cá. Pô, acho que ele quer dar mais dano, mano. Pô, ele tá sem pulo, né, mano? Eu posso arriscar um dive aqui. Eu tô sem invento de espírito. Meu Deus, eu tenho que correr aqui. Ainda já vai matar. Puxar aqui, eu fiquei muito arriscado. Ela parece que aqui eu tô morto já, tá ligado? Eu não quero dar aqui pra Kindred, mano. Pra dar uma parada, o Got, que assim, é muito bom contra Kindred. Mas, mais ou menos, tá ligado? Só por conta da ultimate. Porque eu puxo ela pra fora da ult dela, tá ligado? Caralho, velho. É muito errado. Não, dá pra cancelar o W dele sim. Só que, tipo... Eu não peio o W, entendeu? Então, pro Down não fica infinito. Pô, de naipar a ultimate do Got não fica. Por que que eu não peio o W? Guys, eu tô contra um Handed. Não tem por que eu upar o W. Se eu upar o W, eu vou ter que me arriscar toda hora a dar o W, a dar EW pra, tipo, pegar pressão, entendeu? Isso é troll demais. Eu acho que assim, mano, quando eu tenho o Q, upado, a minha pressão depende do Q. E assim, não exatamente precisa acertar o Q, mano. Só o cara ter medo de tomar o meu Q, que ele sabe que vai dar muito dano, ele já fica com medo, entendeu? O W é muito troll, mano. Contra range, tá? Você literalmente joga a sua lane no cu. E você fica dependente de dar airflash. Essa runa é paia? Cara, você viu o que eu fiz com o NAR top? Não é paia, runa, mano. Não tem sentido o que vocês estão pensando, mano. Tipo... Mano, o NAR ficou fudido na lane. Eu me matei ainda pra ele. ETA é bom contra melee só. Cara, eu acho que eu não... Eu acho que eu posso ser de Radiante. Jack Shaw, né, mesmo? Pior que é muito importante falar isso, cara. Mas pega a visão, cara. Olha só. Vocês discordam do que eu tô falando? Vocês acham que o Cometa é ruim? Pro Robote contra ranged? Mata uma pergunta pra mim. Qual o meu elo, cara? Quantos pontos eu tenho no meu elo que eu estou? Pronto. Agora vocês tem que ouvir o que eu falo e absorvê-lo. Eu não gosto de apelar pra eles daí, não, tá ligado? Mas tem muita gente discordando. Mano, eu sei o que eu tô fazendo, cara. Ó, às vezes vocês dão ideias boas e eu falo, galera, realmente, faz sentido. Eu errei. Mas, cara, nesse caso vocês estão falando besteira, mano. Cometa no Robote é forte. Mano, o Cometa é pra lane phase. É pra eu ter pressão. E com a pressão que eu tiver eu ganhar o jogo, entendeu? O World Game é importante também, cara. É uma fase do game. Eu preciso, tá ligado? Não vai dar não. Meu Deus, ninguém tá lutando nela. Caralho, boa, 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 boa. Vamos aos fatos. Pressione um ataque. É mais fácil acertar contra um campeão melee ou ranged? Com certeza melee. Porque o cara tem que chegar perto de mim, correto? É, esse professor aí é o correto. Agora, vamos lá. Vamos analisar os campeões do time inimigo. Um Nartop, que é ranged. Uma Kendrid, que é ranged. Um Gragas, que é melee. Mas, o dia que eu conseguir acertar um pressão e um ataque contra um Gragas de Urgot. Mano, eu sou a porra do Nuguri. Eu sou o melhor pra aprender do mundo. Entendeu? Na real, eu nem no Rui faria isso. É impossível essa porra. O que é isso? 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 A gente não vai jogar muito mal. É isso. Entenderam, crianças? Entendemos, aí é. É isso aí, mano. Cara, próximo item, galera. Acho que vou fazer gargulho. Na real, cadê eles? Tônica. Tônica tá bom, né? O vídeo tá bom, tá? Eu acho que essa build é a melhor build do God, mano. Um corte. Bíblio de peitiços? Cara, eu acho que não, dog. Eu acho que a build de peitiços é uma runa meio ruim. É uma runa muito específica pra poucos campeões, tá ligado? Urgot é ou cometa, ou PTA, ou até conquistador, dependendo, mano. Se você tiver contra, tipo, um campeão tanque, você pode ter conquistador até, tá ligado? Não dá uma ideia, não, mano. Esse spike do Urgot de level 3 é muito forte, mano. As pernas voltam toda hora. Galera, mais de dica, olha só. Pra se machinar o dano de Urgot na torre, você dá auto-ataque, dois hits, auto-ataque, dois hits, auto-ataque. Quer dizer, dois hits e um W, né? Auto-ataque, dois hits e um W, chocou? É sempre assim, mano. Caralho! Que doideira, mano. Bom, o meu é flash que é bom, mas... Quer dizer, a mecânica de execução foi boa. Porém, não deu muito bom. Eu acho que o jogo é maior fight, tipo, eu tenho que ficar ativando o DAW, desativando, pra procurar a manopla, tá ligado? Não posso deixar o DAW desativar toda hora. Eu tenho que dar auto-ataque e DAW toda hora, tá ligado? Na fight. Pra ficar dando slow em área. Mas assim, isso pra você não perder range, né? É porque na real, o slow garante que eu consigo dar dano. E, galera, eu soltei aqui no DJ ali pra garantir o Baron, pô. Pra ela não entrar, tá ligado? Eu perguntei de qualquer jeito, mesmo só pra ela não chegar perto, entendeu? Pra ela ficar com medo. Tipo, eu might ficar. O que importa é o Baron, mano. Ativar depois foi, tipo, avulso, assim. Não era necessário. Cara, na moral, a exploração congelada é uma boa, mano. Eu acho que tem mais valor a essa armadura do que a Doramblaja. O bagulho do Cometa, mano. É pra degressar o valor de game, entendeu? Acho que o jogo esquece que o bagulho do Watt dá fear, tá ligado? Se der snap não era um, venceu. Tá, fear em área, mano. Inclusive, se a gente for a gente equipar alguém com o ultimate do Watt, a gente pode dar flash pra dar fear em área, tá ligado? Não. Bora. Tchau, tchau.